A paz do Senhor, meus irmãos, hoje eu tenho uma companheira aqui comigo, não salve aí a paz dos irmãos, sabe? A paz do Senhor! Glória! Irmãos, vende eu deixar uma palavra aqui na nossa vida e dar o qual o Espírito Santo e do Senhor, né? Teixou uma acusação pra que eu viesse fazer essa palavra. No capítulo 12 do livro de Gênesis, diz que Deus chama Abraão e fala assim, Ora, Senhor diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te darei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Mas onde eu quero chegar? Deus, ele fez essa promessa com Abraão, né? Muitas das vezes Deus libera uma promessa na nossa vida, essa promessa que eu posso dizer, é algo que ele está preparando pra realizar, um sonho que está pra acontecer, né? Algo que você tem pedido pra Deus, né? Algo que você tem colocado diante do Senhor, uma causa, né? Alguém que se encontra preso, né? Da sua família, né? Alguém que está passando por um momento de dificuldade, depressão, né? Mas quando Deus libera esta palavra, né? Esta profecia pra Abraão, dizendo que ele iria fazer ele de uma grande nação, isso certamente demorou um tempo, né? Aonde eu quero chegar? No versículo 10, né? Do mesmo capítulo 12, diz assim, Então, Deus já tinha dado aquela terra pra Abraão, mas aconteceu uma grande fome, né? Então, obrigou Abraão a descer para o Egito, né? E era o único lugar que ainda não estava tendo fome. Pra você parar pra perceber, anda na Bíblia que você vai entender. Reparou que quando Deus libera a profecia pra Isaías, pro Jeremias, que viria o Messias, né? E quando Jesus é gerado no ventre de Maria, né? Através de um anjo vem e libera a profecia pra ela, Fala assim, que logo depois aparece anjo e sonho pra José e fala pra ele ir para o Egito, né? E também quando aconteceu aquela rebelião, o faraó falou que era pra matar todos, não tem homem recém-nascido, né? E onde Moisés nasce? Moisés nasce no Egito, né? Pra você ver que Deus, ele tinha um mistério tão grande com o povo do Egito, que tudo que acontecia, ele mandava fugir pro Egito. E Deus já chegou a destruir vários reinos, várias nações, e só vão destruir o Egito. Por quê? Deus tinha compaixão com o Egito, porque muitas das vezes o Egito acolheu os seus que Deus enviou. Assim é com a nossa vida. Às vezes a gente fala, pô, tô passando no deserto, pô, tô passando dificuldade, pra mim tá difícil, pô, eu quero isso e não consigo. Por quê? Porque muitas das vezes é necessário a gente ir no Egito, né? O Egito seguinte é o quê? O deserto. Pra você ver que é onde tinha comida pra Abraão e sua esposa Saraí, né? Que depois ele trocar o nome pra Sara, ó. Foi onde? No Egito. Então muitas das vezes é necessário o nosso Egito, né? Ser um deserto. Porque como Deus proveu no Egito, Deus vai prover no deserto, né? Onde eu quero chegar pra você. Que é necessário a gente passar um momento de fome, é necessário a gente passar um momento de dor, é necessário a gente passar um momento de aflição. Sabe por quê? É nesse momento que Deus vai se levantar e vai nos socorrer, né? Assim foi com Josué. Josué, desacreditado, Josué, ele não acreditava no próprio chamado dele quando Moisés morreu e Deus te levantou e falou assim pra Josué, eu serei contigo, né? Não temas, somente crê, confia, medita no livro da lei, não se desvia nem pra direita nem pra esquerda. É assim que a nossa vida, muitas vezes a gente quer tirar o nosso foco das coisas de Deus e focar nas dificuldades. Então é onde que o livro vem e começa a agir e operar nas nossas vidas. Aonde eu quero chegar pra vocês. No versículo 13 diz assim, Abraão diz pra sua esposa, disse e peça-te que és minha irmã para que me vá bem por tua calma e que viva minha alma por amor a ti. Então o próprio Abraão, no momento, ele se sentiu com medo de morrer. Ele se sentiu aflito e ele chega pra sua esposa e fala assim, diga-te para Faraó que você é minha irmã, né? Por quê? Ele dizendo que seria irmã, Faraó não mataria. Mas como ele disse, se ele dissesse que ela era a esposa dele, eles iriam matar pra tomar ela como esposa. Como diz aqui no 15, Envieram os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó e foi a mulher tomada para sua casa. Pra você ver que ali ele já toma Sara, né? Saraí e leva pra tomar como sua mulher. Aí pra você ver que até nesse momento, no momento da dificuldade, Deus nos livra, né? E diz no 17 assim, Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Pra você ver, a promessa de gerar Isaac, né? Já estava certa, mas só que ela ainda era estéreo. Se outro homem vier e tomar ela como esposa, Abraão não seria o primeiro. Mas só que Deus tinha a promessa ainda pra ser gerada, né? Que através de como veio Isaac, veio Jacó, né? Veio os outros descendentes de Abraão. Então, o que eu quero dizer pra vocês, meus irmãos, assim como Deus levou os seus escolhidos pra passar momentos de dificuldade, momentos de peleja, assim muitas das vezes é pra nossa vida. Muitas das vezes é necessário a gente enfrentar as provas, as aflições. Muitas das vezes as coisas parecem que não estão dando nada certo. Parece que você olha pra um lado, olha pro outro, não tem solução. Mas é o que eu posso dizer pra vocês nesta noite. A solução sim, sabe por quê? Moisés, ele nasceu escravo. Virou príncipe, depois virou escravo de novo, e depois foi um dos maiores profetas da Bíblia, né? O que eu posso te dizer nessa hora. Não tema a dificuldade. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir o caminho com Cristo, né? Não tenha medo do que as pessoas vão dizer. O primeiro momento é difícil. O primeiro momento, a gente vai enfrentar muitas afrontas. Vão dizer, nossa, aquela ali, nossa, por agora se converteu, tá na igreja, né? Pra falar tem um monte. Mas pra saber o que você passa, o que você enfrenta, no momento que você fecha a sua porta no seu quarto, né? E você deita na sua cama, só lhe sabe, né? Só Deus sabe o que passa no seu coração. Só Deus sabe o que passa dentro de você, né? Então, eu tenho certeza que naquele momento de dificuldade, Abraão, ele ficou com medo, né? Ele temeu a morte. Por quê? Se ele dissesse que seria esposo, ele iria morrer. Iriam matar ele. Mas mesmo assim, Deus tem cuidado dos seus, né? Em nenhum momento eles deixaram o faraó, nem homem nenhum tocar na mulher de Abraão. Assim é com as nossas vidas. A gente pode passar dificuldades, pode passar afronta, né? O que for. Eu não sei o que você tem enfrentado em seu serviço. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua casa. Eu não sei o que você tem passado. Mas uma coisa eu posso te dizer, que eu conheço em Deus, que Ele tudo sabe. Uma coisa que eu posso dizer nesta noite. Para cada lágrima derramada é uma frase que você está escrevendo para Deus. E cada lágrima que você derrama, Deus está contemplando que está escrevendo tudo, né? Como a palavra diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naquele momento, aqui olhando, né? Meditando e Deus falando profundamente comigo, eu pude ver o que Abraão estava passando. O momento da aflição dEle, o momento da tristeza, da angústia, o coração dEle chorando por dentro, o medo da morte, né? Eu falo para você nessa hora, você que se encontra dentro de um quarto fechado com depressão, dentro de um quarto chorando, sem forças, né? Para seguir, para caminhar desacreditado, né? Que a doença do século tem sido visto à depressão, o que eu posso te dizer nesta hora? É hora de levantar. Procura uma igreja, procura alguém próximo, procura um servo, um profeta do Senhor, peça oração, né? Tenha força para caminhar, coloque um louvor na sua casa, né? Não temas, não temas o deserto, né? Porque a palavra diz que logo na frente já tem a sua canaã. Eu tenho certeza que depois desse processo, desse choro, dessa depressão, disso tudo que você está passando, se alguém colocar a mão sobre você, se você procurar a igreja, procurar a solução, que é Jesus Cristo, eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar a sua vida. E depois, não tenha dúvidas, isso aí será um testemunho e uma história para contar. Amém? Aqui eu deixo a paz do Senhor para os meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, que vocês possam ser alcançados pela graça do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha invadir de forma poderosa a vossa vida. Amém? Grande beijo, Fica com a paz. E aí, Sam, dá um salve aí para os irmãos. Você vai estar com vergonha. Valeu, galera. Beijão.